Depois da maternidade, minha vida ficou morna. Menina, e eu? Três meses sem sexo, faz o descolamento. Então, se prepara que vão ser alguns anos. Anos? É. Eu tentei grávida poucas vezes. E eu tive que falar pra fazer uma xixi. Não, porque dá muita vontade, né? Dá muita vontade. É, aí eu falei, Rafa, preciso fazer xixi. Agora, eu quero tirar algumas dúvidas sobre sexo no quadro Tô Seca Pra Saber. Já abriu a baraguilha do cara, se decepcionou e falou, meu Deus do céu, meu Uber chegou, dá licença, eu tenho que ir. Já falou putaria, a pessoa não ouviu e quebrou o clima? Sabe quando você fala não sei o que, não sei o que lá, li que? Você também já. Já ouviu alguma coisa muito broxante e mandou o cara embora? Não. Eu já ouvi, não tô brincando, senta nessa piroquinha. Sério. A gente podia dar uma aula pros homens, do que falar. Ai, eu falei, cara, bola pra frente, bola pra cima, sei lá, mas tentei dar uma... Você já ficou com tesão numa pessoa no meio de uma cena? Já. Eu tava solteira e aí ele fez meu serviço, fez meu nome e foi pra casa. Eu já fiz meu nome também algumas vezes, sim. Já fiz meu nome. Mas também já tive vontade e não fiz meu nome. Ah, isso aí é minha quinta-feira de tarde, isso aí eu também. Gente, eu fiz meu... Já tive muita vontade. Eu fiz filme com o Cauã, né? Já transou em set de filmagem? Já. Mas nos estúdios Globo? É que eu tô aqui há muitos anos, gente. Já deu um belo pula-pirata? O que seria um pula-pirata? Pula-pirata. Não. Não me incom... Não. Já fingi o orgasmo? Já. Cara, tem umas caras que eu faço quando eu tô em posições que não tão vendo a minha cara? Que é tipo... Ou eu tô vendo TV, ou mandando e-mail, ou eu tô tipo... Cara, que saco. Mas vira eu tô... Mas de frente eu tô... Cara, que situação horrorosa. Já fez homenagem? Homenagem a dois, que a terceira pessoa pegou um tranço do caralho e não chegou e ficou só você e seu marido? Já, já fiz. Já fez? Já fiz. Com três? Com três. Ah, quando eu marcar depois me chama? Chamo. Tá, obrigada. É legal? Eu não achei muito legal não. Fiquei com um pouco de ciúme. Deus me livre! Mas eu fiz mais de uma vez, assim. Não foi bom. Eu fiz 17 vezes pra nunca mais. Já brocharam com você? Já brocharam comigo, claro. Obrigada, senhor. Obrigada, meu Deus. E fantasias? Ah, eu já botei também. Mas nunca... Nunca fui muito criativa, assim. Eu falei, eu comprei o Wally e Pelicano. E aí, menina, não deu em nada. O cara foi embora. Total, você se desmerece muito. Eu tô... Não, não, não é não. Eu sei que... Eu namoro, entendeu? Essa galera que namora comigo, depois que você é atingido por uma maluca, bem no meio da cara, é difícil você ficar meio atordoada e vai andando vagando. Mas antes disso, a pessoa... Entendeu? Eu vou indo aqui como um gremlin. Entendeu? Eu vou indo bem devagarzinho. E aí, eu pego um pouquinho... Uma mulher, por exemplo... Eu adoraria te namorar. Ah, meu Deus! Eu adoraria te namorar, de verdade. Ser uma mulher interessantérrima, uma mulher incrível. Eu ia amar. Uma mulher muito forte, muito dona de uma personalidade... Eu adoraria. Sacanagem. E rosto, tô brincando. Mas, cara, eu ficaria muito feliz. E eu acho você linda. Não precisa, mas obrigada. Mas eu acho mesmo. Ai, aquela que faz a pior cara do mundo. Obrigada. Fico sem graça, gente. Cara... Tô te cantando aqui, né? Vim no seu programa pra falar que queria te namorar. E eu vou pegar seu WhatsApp e a gente se encontra na sexta. Você já falou sacanagem em outras línguas? Não, né? É muito escroto, né? Quer o quê? Pega a tua pé. Ó, caindo no culo. Por favor, mano. E sexo com mulheres? Já fiz também. É maneiro. Já namorei uma mulher, né? Ah, é? Ó. Ai, que ciúmes. Quem é? Depois eu te conto. Rafa não, né? Não, com Rafa não. Só pra checar. Não, infelizmente não. Só pra checar. Não, Rafa é... Vale a pena. Hã? Vale, vale, vale. Rafa, eu sou muito fã dele. Eu vi que ele escreve umas poesias aí. Ele é um cara muito iluminado. Ele acabou de aprender a escrever. Então, ele faz a poesia, mas acabou de ser alfabetizado. E você já fez sexo, por exemplo? Você já abriu... Você recebeu a visita pela Porta dos Fundos? Já. Me ensinas? Ensinas. Não sei se tem muito segredo. É só ter... Vontade. Não é, não. Não? Não, porque eu... Até te contei isso. Eu já tentei. E aí falaram... Ah, não tem aquele chuveirinho. Menina, peguei o chuveirinho. Só que não me disseram, tipo assim, uma semana antes, não sei quantas horas antes. Então, eu pus e falei, ué... Tá tudo bem. Menina, deu 20 minutos. Mas também tem que saber que pode acontecer. Não, pode acontecer, mas o cara chorou um cano. Ali da... Ali da Marginal. Quem brinca com fogo sabe que pode se queimar.